Fala nação Alvinegra de Parque São Jorge, eliminados e parabéns aos envolvidos, Corinthians eliminado dentro de casa contra o Ituano, depois de uma disputa de pênaltis que os experientes perderam, experiente Fagner, Fábio Santos, Gil, todos perderam, mas quem é culpado, aliás, é um vexame, Corinthians ser eliminado na Neoquímica Arena pelo poderoso Ituano, que a gente avisou, escalação tática com Rony, com Paulinho, não ia dar certo e não deu, não é? E agora, quem assume o vexame? É o Lázaro? Porta-voz da direção? O Duílio vai aparecer depois de meses? Ou vai ficar quietinho, deixando o seu porta-voz tomando a pancada? Vai reforçar? Porque os seus setoristas mandaram notícia ontem, dizendo que não precisava de reforço, e agora? Quem assume o Rojão, irmão? Aquela comparação ridícula, agora vai comparar o Vitor Pereira com o Lázaro? O Vitor Pereira, aquele pateta português, traidor, safado, foi eliminado nas semifinais, o Corinthians nem lá chegou, e aí? Vai comparar agora? Com um time que, oh meu Deus, está tudo numa maravilha, olha a porcaria que o Lázaro fez hoje, olha a bosta que ele fez hoje, que leitura ridícula de jogo, um cara que não tem a capacidade de ler o jogo com um time contra o Ituano, alguém já estava apontando isso, e hoje, o Corinthians quase não teve ataques do Ituano, a não ser o começo do jogo, e aí? Não precisou, não é? um chute de fora, uma falha, não sabia como ler o jogo, demorou milhares de minutos para alterar o jogo, e aí alterou mal, alterou mal, o Corinthians estava se sobrepondo ao Ituano pela sua capacidade técnica, não tática, técnica, tem Yuri, tem Roger Guedes, ele não tem, e aí? Fausto Vera, no banco? E agora? O que o Rony fez ofensivamente? O falso tentou, o Rony não, e aí? Quem vai assumir a pancada? E eu que sou a favor do Rony titular como primeiro volante, mas e o falso no banco não dá, irmão, se é para ter um ou outro, tem que ser o falso, entre um e outro, tem que ser o falso, pô, e aí? Quem vai assumir isso? Quem vai assumir essa eliminação que tira uma renda do caramba, seja pela fase seguinte, pela bilheteria, e aí, irmão, como é que vai assumir essa pancada? Cadê a resposta? Cadê? Cadê a diretoria agora? Vai assumir o pino? Vai estar na coletiva? Eu não assisti ainda a coletiva, não estou vendo a coletiva, não sei se ele vai estar lá, mas eu quero ver, eu quero ver, quero ver o do Willio Botacara, cadê aquele sorrisinho, cadê a imprensa, setoristas mamadores aí? Eu quero ver, vamos lá, mostra a cara, setorista, foi eliminado, compara agora, pô, compara, irmão, a gente falou que tinha erro, tragédia enunciada, aconteceu, e agora, cadê o setorista, irmão? Cadê o setorista do Corinthians? Aqueles mamadores todos, ah, o Lázaro isso, o Lázaro aquilo, que você é melhor em números aqui, na hora do vamos ver, o Corinthians caiu, e por culpa do Lázaro, incompetência do Lázaro, escolhas do Lázaro, escalou mal, substituiu pior ainda, o Corinthians foi ruim, contra um Ituano, que se acertou contra o Santos, o Santos não é ninguém, estava passando perrengue aí, na Copa do Brasil, no meio da semana, e agora? Quem é que vai dar a resposta? Cadê? A eleição está aí, vai contratar? Agora? Eliminado? Vai manter? Depois da eliminação? Ou vai deixar tudo como é suave? Claro, a imprensa está aí para isso, não é? Foi uma tragédia, um erro de, de percurso, mas acontece, estava tudo bonitinho, mas os erros estavam lá, aí, bastou um aperto, o time não conseguiu fazer nada, aí, no segundo tempo, o Ituano recuou, esperando o jogo ir para os pênaltis, que era o que ele precisava, tentar ir para os pênaltis, para ir contra o Cássio, o Cássio conseguiu fazer o que poderia fazer, salvou a pele dos experientes, mas aí, nosso Fagner, de novo, né irmão? De novo, né meu queridão? De novo, melhor botar nas costas do menino, do que botar nas suas costas, porque não dá, irmão, o erro de todos os cobradores, foi o bater fraco, bateu fraco, aí o goleiro pegou, aí o cara bate fraco, vocês estão de brincadeira, de botar o Fagner para bater pênalti, pô, vocês estão de brincadeira, caramba, estão de brincadeira, palhaçada, agora eu quero ver, quem vai assumir a bronca, quem é que vai assumir essa bronca, quero ver a diretoria falando, certo? Esse planejamento ridículo, começou em novembro, vai estar frutos agora, e deu a primeira eliminação, dia 5 começa a Libertadores, e aí? Vai ser esse time aí? Renato Augusto, o time depende de um jogador só, ou o técnico não soube utilizar, durante toda a temporada do Paulistão, uma alternativa para o Renato Augusto, era óbvio que o Paulinho não seria esse cara, era óbvio, o Paulinho é ótimo, em presença de área, ele fez o gol, inclusive, eu estou falando isso, e ele fez o gol, mas o time, não funcionou, o Paulinho tem a característica, de ser praticamente, um jogador de infiltração, mas o time não funcionou, mudou a posição do Paulinho, no segundo tempo, para o time ajeitar, e mesmo assim, sem tanta qualidade, foi mais na qualidade técnica, é cruzamento na área, é o time todo fechado do Ituano, o time não tinha alternativas, porque o Lázaro, não tem alternativa, é um treinador em aprendizado, se era o Silvinho, você daria outro nome, se é o Silvinho, você daria outro nome, tá bom? Então, meu irmão, agora eu quero ver quem vai assumir essa bronca, para mim, diretoria, Lázaro, abraça, e tchau, aqui é Corinthians, agora eu quero ver, quem vai ter sangue no olho, e tapa na orelha, para resolver o problema, de ficar um mês parado, um mês parado, para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, e agora? Perdeu em casa, irmão, perdeu em casa, quero ver a resposta.